A gente acabou de chegar do campeonato, e apresentamos, deu tudo certo, tá tudo, tá tudo bonitinho, coordenadinho, e é claro que vocês pediam pra eu trazer pro canal e nem como não trazer. Pra quem tá boiando aí, a gente fez um duo, que é uma categoria que você faz em duas pessoas, por isso é um duo. Estamos com os guizos aqui, né? O figurino aí, barulhento. O figurino feito pela Cris, que vocês já sabem, né, que a maioria dos nossos colãs sempre foi ela que fez, já tem um vídeo aqui no canal mostrando vários colãs que ela faz pra mim desde pequenininha, que é mais um. É, é a primeira vez em duo, né, primeira vez que a gente tem essa experiência. A história desse duo partiu de um sonho meu, desde que ela era criancinha que eu sonhava, que num show de final de ano a gente fizesse uma apresentação mãe e filha. Sempre foi um sonho. E nunca deu certo, a gente nunca teve essa oportunidade, ela cresceu. E aí até eu tinha tirado isso, tinha ficado esquecido em algum lugar aqui dentro. Aí um dia, por que não? Agora a gente pode fazer um número sênior duo que existe nessa categoria. E aí, fórmula. A Camila criou a coreografia, nosso técnico, né, apoiou. Ele escolheu a música. Ele escolheu a música pra gente. Foi um trabalho bem dos três, assim. Ele escolheu a música, o Jailton. Beijo, Jailton. Eu montei a coreografia, a mãe fez o figurino e o Jailton, obviamente, treinou a gente. E saiu. E a realização do sonho foi hoje, foi maravilhoso, emocionante. Nossa, era pra ser uma coisa assim, só essa, assim, só pra realizar meu sonho. Mas agora já tô pensando, quem sabe, se a gente se encorajar, a gente continua nessa. Mas foi muito bom fazer isso hoje. Superou as nossas expectativas, né? Sim, nossa. Então podem ficar agora aí com o nosso... E aí Amém. 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 Amém.